Fala rapaziada do canal Riva Retífica, andei sumido mais uma vez, estou sumindo demais do canal, mas galera, ando sumido por causa de, graças a Deus, muito serviço, e não está dando para mim conciliar a retífica com o vídeo, e só hoje foi que sobrou um tempo para a gente estar fazendo vídeo para vocês, e mexer no protótipo de escape, já faz uns 15 dias, desde o último vídeo eu não fiz nada, por falta de tempo galera, é, retífica é assim, tem tempo que é correria, tem tempo que dá mais, está mais suave, mas essas 3 semanas, aliás, umas 4 semanas foi correria, e só hoje sobrou um tempinho, e eu já fiz aqui a alteração, a alteração, já coloquei a partida elétrica no protótipo de escape, e vamos estar mostrando para vocês, essa tampa, essa tampa de embreagem, aqui é a que vai entrar no lugar da outra, já pintei agora à tarde, aliás, pintei agora, agora mesmo, vou tirar essa tampa, né, bom, porque eu vou tirar essa tampa galera, porque, já que não vou utilizar pedal de partida, eu vou tirar o sistema de pedal de partida, e colocar o, colocar o platô de embreagem, de, que não, não tem engrenagem, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ó, tem uma bagunça aqui, tá grande, rapaz, isso aqui ó, esse platô aqui, é o platô que usa, que é de partida elétrica, ele não tem a engrenagem aqui ó, aí aquela ali, tem, eu vou tirar, vou tirar o sistema, o eixo, a engrenagem, vou tirar tudo aqui, para estar utilizando só a partida elétrica, esse motor de partida é o da Riva 600, peguei emprestado, mas já vou mandar uma mensagem para o meu amigo Vitor, especial sócio Cata, para ele estar enviando o motor de partida para mim, né, aí vou tirar essa tampa e o sistema de partida aqui, do pedal, né, já está funcionando, tudo no lugar, amanhã, se sobrar tempo, porque eu acredito que amanhã não vai sobrar tempo, eu vou finalizar o freio, certo, que o freio eu comecei, mas não, não finalizei, já está, já está tudo no lugar, pince, é, disco, o cilindro mestre, já está tudo no lugar, falta só finalizar isso aqui, colocar óleo, está sem óleo, óleo, óleo de freio, e, tirar o ar do sistema, e colocar para funcionar, né, colocar o pedalzinho aqui, do, do piloto, é, e outra coisa, detalhes, são detalhes, como sempre, detalhe, a correria é grande, não deu para fazer, na verdade, essa moto já era para estar na GESCAP, mas a correria, galera, eu peço desculpa a vocês, porque é muito corrido aqui a minha vida, meu dia a dia é muito corrido, e não dá, velho, não dá para mim estar conciliando, retífico com, esses projetos, esses projetos eu faço, porque eu gosto, que eu sou teimoso, velho, mas não dá para me conciliar, então vamos lá, ah, outra coisa, tive que trocar, a rede elétrica, tive que trocar, vamos ver, vamos ver se pega, né, galera, vamos arrochar um pouquinho, para mim, Tem que regular a válvula ainda. 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 Tem que regular a válvula. E não tem experiência com esse tipo de coisa. Eu, como já sou um pouco veterano, já sei de detalhe por detalhe. Beleza? Ah, essa moto era para ter chegado essa semana na GESCAP. Mas, infelizmente, não deu. Que iria ser um presente de aniversário dos 27 anos da GESCAP. Mas, vamos tentar enviar para presente de Natal. Se não der, não tem problema. O importante é chegar. A data não importa. Beleza, rapaziada? É isso, para não deixar vocês sem vídeo. Porque quem me acompanha sabe nos stories aí do Instagram. Eu sempre estou postando no meu dia a dia. E sempre vai ter... Eu posto o que está acontecendo na retífica. Beleza? Amanhã, provavelmente, eu não faço nada. Porque amanhã eu tenho que revisar a minha RX. Que eu vou estar viajando nela amanhã. Vou para Campina Motofest. Campina Grande Motofest. Estou chegando por lá amanhã. E é isso. O que importa é que já está funcionando na partida. O que é que já está funcionando na partida. Beleza, rapaziada? Então, outra coisa. Quando eu finalizar ela todinha. Que for fazer... Quando eu for fazer os testes na BR. BR não. No local que a gente vai fazer o teste com ela. Com certeza eu vou ter que fazer alguma alteração de giclagem, de carburador. Provavelmente comando. Vou ter que mudar. Porque o comando a gente faz o projeto do motor. E faz um comando. E já faz outro comando de reserva. Porque se um não der certo. O outro vai dar. Ou vice-versa. Né? A gente vai estar testando comando e a giclagem. Com certeza eu vou ter que mexer. Isso aí é certeza. Questão de chassi. Não vou mexer em nada. Suspensão em nada. Só questão... Agora é só isso mesmo. Só o freio. Finalizar o freio. É... Giclagem. E questão de comando. Vamos testar mais um comando. Para ver como ela vai se comportar. Beleza? Então... Aí outra. O combustível. Combustível vai ser gasolina comum. Certo? Não vai ser álcool. Não vai ser nitrometano. Ou metanol. Vai ser gasolina comum. Isso aí foi o Marião que me pediu. Para estar usando gasolina comum. Que é mais fácil para ele. Beleza galera? Então é isso. Agora vamos para casa. Eu estou cansado. Para caramba. Já faz umas quatro semanas. Que a correria está... Louca demais aqui na retispa. E eu estou cansado. Esses últimos dias. Não pedalei. Com frequência. Que é... Quem me acompanha sabe que eu pedalo. E eu não pedalei. Com frequência. Essas últimas semanas. Porque... O cansaço bateu. E eu não estava conseguindo. Fazer meus treinos. Com frequência. Então é isso. Galera aí. Fica ligado. Que vai ter novidade aí. Vai ter a novidade. Aliás. Está chegando os produtos. Né? O produto Rivax. É uma marca nossa aí. Juntamente com... Meu amigo Darlan. Cadê? 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 Ele pediu para não mostrar. Mas eu vou mostrar. Não sei onde eu coloquei. Ah. A Rivax. São alguns produtos. Eu não vou estar divulgando quais são os produtos agora. Porque tem bastante coisa para chegar ainda. De início a gente já lançou os punhos. Né? Os punhos aqui é... É da nossa... É de nossa marca. Juntamente com a Beto Bicicleta e Beto Motobike. Produto Rivax. Tem bastante produto, rapaziada. Então, quando tiver com tudo em mão, eu vou estar divulgando para vocês. Rivax é uma... São vários produtos que a gente já faz um tempo que vem lutando para estar fabricando. Claro que não é a gente que fabrica. É uma fábrica que fabrica para a gente. Mas com a inspeção da gente. Minha. Juntamente com o Darlan da Beto Bicicleta. E... E são vários produtos. De início a gente está fazendo o que? Punho. Manopla, né? Para quem conhece. É... Coxim. Coxim de... De... De coroa. É... Pisca. É a lanterna do pisca. Bom, eu não vou estar divulgando agora. Mas eu vou... Assim que os produtos chegarem, o que a gente está... Eu vou estar divulgando para vocês. Beleza? E a nossa marca... A nossa marca vai ser... Com esse logotipo aqui. As camisetas já chegaram. Aliás, algumas já chegaram. Aqui é Beto Motobike. Beto Motobike. E essa aqui é a marca que foi criada juntamente comigo. E a Beto Bicicleta com o meu amigo Darlan. Rivax Prime. Certo? Vai ter vários produtos, rapaziada. Essa aqui é camiseta de manga longa. Deixa eu dar uma pausa aqui e esticar ela. Então, galera. Desculpa aí. O jeito da gente fazer vídeo. Eu sou melhor bagaceira mesmo. Então, é isso aqui. É a empresa que é... Juntamente com a gente. Desenvolveu os produtos. Logo, logo os produtos vão estar no mercado aí. A Beto Motobike vai ser a distribuidora oficial. Varejo de atacado. Vai ser a única varejo de atacado que vai ter o produto. E possivelmente as oficinas que vai estar comprando. É claro, né? E aqui está o contato para... Para qualquer orçamento. É distribuidora de peças de moto e bicicleta. E essa aqui é a logotipo que a gente vai estar usando. Beleza? Então, fica ligado aí que logo, logo a gente vai estar divulgando todos os produtos que a gente vai ter para estar distribuindo para vocês aí. Beleza? Claro que vai ter preço, velho. O importante de tudo é ter preço e qualidade. Valeu? Isso aqui é mais uma conquista aí, juntamente com o meu amigo da Arlanda, Beto Bicicletas e Beto Motobike. Valeu? A gente vai estar divulgando aí. Possivelmente vai vir alguma coisa relacionada a motor. Mas de início é só acessórios, né? Relacionado a motor, a gente... Eu ainda estou planejando aí o que a gente vai estar fazendo. É. Porque, galera, parte de motor, para você fabricar, é muito complicado. Não adianta o cara dizer, ah, eu tenho o kit 3mm, 4mm, tenho um comando preparado. Galera, não é fabricado. É transformado. 3mm, 4mm, não é fabricado. É transformado. Claro que o espistão é fabricado, né? Mas não sai de fábrica o cilindro 3mm nem 4mm. Até onde eu sei, não sai. E, possivelmente, a gente vai estar entrando em contato aí com algumas empresas para ver se a gente consegue fazer os comandos industrializados. Saindo de fábrica. Não vai ser feito em copiadora. Não vai ser feito por mim. Claro que vai ter o meu... O meu, como eu posso dizer... A minha fiscalização e o meu jeito de fazer comando. Quero esse comando aqui. Quero que vocês fabricem esses comandos aqui. E a gente vai ver. Peça de motor aí, a gente vai estar vendo aí. Vai ter várias coisas, vai ter várias coisas. Eu só posso falar para vocês que vai ter bastante... Bastante novidade esse ano que... Eita, estou gripado. Esse ano que se inicia aí, vai ter bastante novidade aí. Juntamente com a Beto Bicicleta. Beleza? Então, vamos estar divulgando aí para vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Abraço. Cheiro no oi. Fica com Deus todos vocês. E fica ligado que sempre, sempre eu vou estar postando vídeo aí do Protótipo até o dia dele viajar. Valeu? Tchau. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.